Agora o AgroLink está aqui no estande da Bayer, no show Rural 2017. Eu vou conversar com o André Angonese, que é consultor de desenvolvimento de mercado, sobre uma iniciativa da Bayer muito interessante, que é a Patrulha do Percevejo. Exatamente. O Patrulha do Percevejo é um serviço de monitoramento de lavouras de soja e milho, e principalmente já está em prática agora nessa safra em lavouras de soja, que vem a contribuir com o produtor rural em relação ao monitoramento de percevejos em sua lavoura de soja. Muito bem. E como é que o produtor pode acessar esse serviço? Certo. O produtor pode acessar esse serviço via o programa de pontos da Bayer. O programa de pontos é uma iniciativa de forma que vem a valorizar as compras. Então, um exemplo onde cada real comprado de produtos Bayer vale um ponto. Esse serviço pode ser resgatado no site próprio do programa de pontos, seja via aplicativo ou via web, num computador ou num desktop, de forma com que esse serviço vai contribuir no melhor manejo sustentável do Percevejo nas lavouras, de forma com que a produtividade seja alcançada e também a qualidade de grãos ou sementes. Certo. E além da consultoria, o produtor pode resgatar outros brindes, outros produtos, né? Exatamente. Na verdade, ele pode resgatar bens como televisores, telefone celular, ferramental para fazenda, equipamentos também de pulverização, outros tipos de serviço como agricultura de precisão, softwares de gestão. Então, assim, é um menu muito completo de resgate e atendendo as necessidades aí do produtor, ou seja, da sua família também. Certo. Falando um pouco sobre software agora, tem um lançamento aqui no Show Rural que é o E-Discount. Exatamente. O E-Discount, ele é um aplicativo que faz parte aí do departamento de digital farming da companhia, que a companhia visualiza que no mercado hoje nós precisamos ter aí também aplicativos que venham a facilitar a vida do dia a dia do homem do campo. E o exemplo do E-Discount, ele é um aplicativo próprio para a identificação de plantas daninhas. que nós temos plantas daninhas aí que quando ela é muito pequena é muito difícil de identificar e também a mato-competição hoje em lavouras ela é muito importante, muito importante porque nós temos aí plantas daninhas que podem reduzir a perda de produtividade, sei lá, 20, 30, 40%. Então, a melhor tomada de decisão hoje para a aplicação do herbicida, o E-Discount vai contribuir muito hoje com a vida do homem do campo. Bom, são várias soluções aí importantes para o produtor. Muito obrigado, André, pelas informações e pelos lançamentos que está trazendo aqui. Obrigado. Bom dia.